Dando sequência ao painel 4A, questionário contextual para avaliações educacionais em larga escala. Tenho o prazer de chamar o senhor Glauco da Silva Aguiar. O senhor Glauco é professor do programa de pós-graduação, mestrado profissional em avaliação e coordenação do curso de gestão da avaliação da Faculdade Sesgran Rio. Tem mestrado e doutorado em educação pela PUC-Rio. Desenvolve trabalhos e pesquisas com ênfase em análise e interpretação de dados quantitativos de avaliações educacionais em larga escala. O senhor Glauco, por gentileza. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando os organizadores, os patrocinadores desse evento e agradecer pelo convite de apresentar esse painel que eu julgo ser de extrema importância no contexto da conferência. Nós vimos ao longo do dia de ontem e hoje pela manhã, especialmente agora nesse painel que me antecede, a importância das avaliações em larga escala para a situação diagnóstica da educação, que é a produção de informações úteis para a elaboração de políticas públicas na área da educação. Essas avaliações normalmente são construídas por dois tipos de instrumentos. O teste cognitivo, normalmente língua portuguesa e matemática, e os questionários contextuais. A proposta desse painel é exatamente discutir um pouco mais sobre esses questionários, buscando melhorar o nível de mensuração da informação relacionada especialmente ao nível socioeconômico, capital social e capital cultural dos alunos. Então, para compor essa mesa, eu gostaria de chamar o professor Paulo de Martínez da Muzi, professor João Horta Neto, Tufi Machado Soares e a senhora Rebeca Otero. Nós vamos iniciar o nosso painel com a fala do professor João Horta Neto, que eu passo a fazer agora a apresentação do seu currículo. professor João Horta Neto é pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, atuando na diretoria de avaliação da educação básica, doutor em política social e mestre em educação pela Universidade de Brasília, especialista em gestão pública pela Escola Nacional de Administração Pública e graduado em engenharia elétrica pela Universidade Estadual de Campinas. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesse evento importantíssimo, agradecer a organização do evento pelo convite. eu vou estar comentando alguns estudos que estão acontecendo hoje no INEP, mas ainda não são estudos definitivos e é muito mais a contribuição de uma pesquisa acadêmica na qual eu e alguns colegas meus do INEP estão envolvidos e muito menos uma posição oficial do Instituto do INEP. Em síntese eu vou falar rapidamente e brevemente para a gente poder situar os questionários do SAEB dentro dessa lógica, eu vou falar sobre a evolução do SAEB pegando esses três períodos que são importantes para o meu estudo e vou falar o estágio atual que a gente está discutindo as matrizes de avaliação do SAEB e também a proposta de matriz do questionário. Então, de uma forma bem simples, nos primeiros ciclos do SAEB, que se inicia em 1990, principalmente os três primeiros ciclos, a matriz dessa avaliação, ela estava, bom, a primeira coisa, nós estamos falando em 1990, dois anos depois da Constituição Cidadã, fim da ditadura militar e um anseio muito grande da população de participar das decisões sobre, das decisões do futuro do país e em especial a educação. Hoje uma grande mobilização dos educadores no Brasil inteiro e o tema da avaliação, ela surge de uma forma quase que natural. Havia pouca, havia ainda alguma resistência com relação à avaliação, mas ela surge de uma maneira mais natural e as coisas começam a caminhar. Existia uma matriz de avaliação que tinha três eixos e 17, 15 dimensões e onde o rendimento do aluno era um dos indicadores dessa grande matriz de indicadores, que levava em consideração estudos produzidos pelo INEP, pelo Ministério da Educação e estudos produzidos por outros institutos. A ideia era ter um grande mosaico com estudos diferentes e a partir desse grande mosaico fazer julgamento de valor sobre a qualidade da educação, entendendo a qualidade da educação como um processo mais amplo do que simplesmente a aprendizagem dos alunos. E depois, em 1994, foi a institucionalização. Então, surge a matriz, surge a avaliação, o Saeb, acontece em dois ciclos dessa avaliação, mas a institucionalização acontece apenas quatro anos depois. Eu gostaria de colocar, de chamar a atenção, a importância que se dava à participação e por que isso foi tão debatido naquela época. O artigo primeiro dessa portaria que institucionaliza diz que a implantação e desenvolvimento do Saeb, ela deve acontecer em articulação com as secretarias de educação. Ou seja, o governo federal tinha que se articular com os governos subnacionais para o desenvolvimento dessa avaliação. Ela instituiu também um conselho diretor. Se a avaliação é sobre os sistemas de educação, os sistemas de educação têm que fazer parte desse conselho diretor, tanto para definir quais seriam os instrumentos que seriam utilizados, como também definir de que forma os resultados deveriam ser divulgados. De novo, uma ampla participação. Os ciclos deveriam ser planejados de modo a complementar-se com ciclos de avaliação de abrangência, estadual, regional ou local, conduzidos pelas secretarias de educação. Então, o modelo inicial previa uma grande avaliação nacional e que essa grande avaliação nacional fosse complementada por ciclos que ocorreriam nos municípios, nos estados, produzindo uma grande onda sobre a avaliação. Então, esse era o modelo inicial que se tinha, do Saeb. Após o ano de 1995, então, em 1995, para cá, começaram a acontecer algumas mudanças. A primeira grande mudança foi que os sistemas de indicadores foram abandonados. O segundo, em 2007, com a criação do IDEB, o IDEB passa a ser o grande indicador da qualidade. Em 2014, teve a aprovação do Plano Nacional de Educação e ele trouxe algumas dimensões importantes. Primeiro, fala de um sistema nacional de avaliação da educação básica, de novo, em colaboração com os estados. E ele coloca que o sistema de avaliação produzirá indicadores de rendimento escolar, da forma como a gente conhece hoje, mas ele introduz algo importante. Ele diz que deve acontecer também, devem produzir também, indicadores de avaliação institucional, trazendo diversas dimensões do processo educacional e trazer isso à baila também, resgatando um pouco daquela ideia inicial dos grandes mosaicos. Isso aqui eu vou passar, porque não vai dar tempo de eu estar comentando. E, com base nisso, a gente começou a trabalhar, principalmente com relação ao novo PNE, a partir de 2014, a gente começou a trabalhar um grupo de pesquisadores do INEP, num modelo de avaliação que pudesse atender a legislação e o que ela estava colocando. A primeira coisa era com relação ao modelo que a gente tinha e que a gente tem ainda, que é um modelo tradicional do mundo inteiro. que o produto da escola é a aprendizagem dos alunos. Então, a gente tem o contexto, todas as questões de inputs, entrados, processos, e o final, a aprendizagem dos alunos. Ele tem alguns limites, no nosso entender, ele tem alguns limites. Primeiro, com base no modelo propósito, todas as análises levam em conta, principalmente, a resultado do teste cognitivo. E todas as outras situações de contexto, elas são colocadas para explicar o desempenho dos testes cognitivos. Os questionários são contextuais, o trabalho com fatores associados, como consequência, o destaque absoluto para o resultado do teste cognitivo. Necessiva responsabilização da escola e dos professores, que é uma consequência disso, se o foco está só na aprendizagem, o foco fica em cima de quem é o responsável, de quem seria o responsável por esse processo, em última instância. Quase nenhum destaque para fatores que influenciam a qualidade da educação escolar. E a qualidade da educação, e isso que é o que a gente discute mais na educação, ela é multidimensional e a aprendizagem é um dos muitos produtos da escola, e não o único. Com base nisso, a gente propõe um outro modelo, baseado no primeiro, com pequenas mudanças, em que o produto da escola, utilizando um texto do educador Vitor Paro, de 1998, e que coloca que o produto da escola é o aluno educado, ou seja, todos os processos em que a escola está envolvida, em cima daquela pessoa que é um ser social e que ele tem uma inserção dentro da sociedade. Se o produto da escola é o aluno educado, esse produto deve ter especificações bastante rigorosas quanto à qualidade e que dele se deve exigir. Além disso, devem ser definidas dimensões da qualidade que forjam o produto da escola. Então, quais seriam as dimensões da qualidade? Se a qualidade é um processo importante, quais seriam essas dimensões dessa qualidade e que qualidade a gente está falando? Para não discutir no abstrato, a gente começou a discutir a partir das normas legais. Então, da Constituição, da Lei de Diretrizes e Base da Educação e do Plano Nacional de Educação. Então, isso serviu de base para a discussão de que qualidade a gente estaria falando. E o detalhamento das dimensões são definidores do que se espera medir de cada dimensão da qualidade. definida a qualidade, a partir daí começam-se a estabelecer as medidas. Para trabalhar a qualidade da educação, a gente utilizou o texto do Dourado e outros colaboradores que o Dourado fez parte do, Luiz Antônio Dourado fez parte do INEP e ele produziu esse texto de qualidade que é muito disseminado na área da educação. E ele define que existem duas dimensões da qualidade, uma dimensão extra-escolar e uma dimensão intra-escolar com diversos níveis e desdobramentos. A partir daí, a gente começou a trabalhar e a gente chegou numa construção inicial que a gente trabalhou entre 2015, que haveriam cinco diretrizes de qualidade e cada uma dessas diretrizes era desmembrada em algumas dimensões. E, de novo, conforme o modelo anterior, a aprendizagem, a medida da aprendizagem aparece como uma dessas dimensões e não a única ou a mais importante delas, mas no bojo daquela discussão sobre qualidade da educação. Com base nessa matriz, a gente começou a fazer outros estudos para incorporar outros avanços que estavam sendo obtidos em outros estudos. Então, TIMSS, PISA, propostas do PISA também de 2021, novos estudos, coisas que a gente estava fazendo do INEP, um debate, discussão e apresentação de estudos de especialistas, foram mais de 50 especialistas que foram convidados para debater com a gente com relação a esse modelo. Fizemos algumas discussões internas e a gente chegou a essa proposta de matriz e, a partir dela, a gente está começando a fazer alguns estudos, alguns deles vão começar a ser publicados pelo INEP, acho que talvez ainda esse ano. Então, essa daqui seria a proposta de matriz da avaliação. Com base nessa proposta de matriz de avaliação, de novo, com alguns estudos, que são estudos produzidos que podem obter resultados a partir dos questionários contextuais e outros que precisam incorporar outros estudos realizados dentro do INEP ou mesmo fora do INEP. Em termos do questionário, alguns desses, quer dizer, alguns desses estudos estão fora, não é possível fazer através do questionário. Por exemplo, o atendimento escolar, que são dados que já são coletados através do censo educacional, portanto, não fariam parte do questionário. E também outros estudos com relação ao investimento, como o custo aluno-qualidade, o custo aluno-qualidade inicial, que é a proposta que já passou pelo Conselho Nacional de Educação, mas ainda não foi homologado pelo ministro. Todos os outros temas fariam parte dos questionários contextuais, seja a partir dos questionários que são aplicados aos alunos ou mesmo estudos adicionais, inclusive qualitativos, que seriam feitos pelo INEP. Como conclusão disso, quer dizer, os questionários do Saeb ganham, a partir dessa proposta, a mesma importância que o teste cognitivo, já que se a gente quer falar de qualidade, não pode dar importância a um dos instrumentos com relação ao outro. A gente tem agora também a inclusão da educação infantil, a partir de 2019, a educação infantil também passa a ser avaliada pelo Saeb. A aplicação em papel dos questionários encartados na prova, a gente tem uma importante alteração. O questionário do Saeb, antes ele era de uma página, com uma letra muito pequenininha, muito difícil. A gente já conseguiu fazer com que esse questionário, no pré-teste que a gente vai aplicar agora, mês que vem, ele passa a ser de quatro páginas e a proposta é que se tenha oito páginas na aplicação definitiva em 2019, aumentando a importância disso. E aí tem toda uma discussão de custo e tal, mas a gente tem um avanço muito importante com relação a isso. E a grande novidade é a aplicação em meio eletrônico, para professores, diretores e a inclusão dos gestores escolares dentro da coleta de informações para o Saeb. Já que tem uma série de informações que a gente precisa ter informações mais fidedignas e quem seria a pessoa mais importante para responder isso seriam os diretores, os gestores. O pré-teste de novembro que eu falei. Então, isso aqui é um exemplo da matriz de questionário e um dos eixos do eixo de equidade. Então, esse eixo de equidade, ele se subdivide em temas, o contexto socioeconômico, cultural e espacial, a intersetorialidade e inclusão. Então, por exemplo, por que a importância do questionário do gestor? Se a gente quer discutir, quer ter informações sobre a intersetorialidade, quer dizer, como é que a educação, as políticas educacionais se relacionam com outras políticas dentro dos municípios, a gente precisa ter informações sobre integração de políticas sociais. O melhor ator para responder isso é o gestor escolar. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de contexto socioeconômico, a gente fala de recursos para aprendizagem em casa, local, espaço, ambiente, língua falada em casa. Então, essa é uma das ideias que a gente está discutindo, inclusive com o pessoal do IBGE. O Paulo tem ajudado muito nisso com a gente. É da gente ter pesquisas próprias, junto com o IBGE, que a gente possa levantar, junto com as famílias, informações que possam dar maior fidedignidade àquilo que está acontecendo no seio da família e que tem influência nesse contexto socioeconômico que tem importância na discussão sobre o processo educacional. A gente tem muita dificuldade, principalmente dos alunos do quinto ano, que respondem o questionário, da gente coletar informações sobre esse dia a dia da família, sobre, por exemplo, contexto econômico da família, salário das famílias e coisa parecida. Que fica mais fácil na terceira série do ensino médio, mas fica muito difícil no quinto ano do ensino fundamental. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, professor Júnior Horta. Gostaria de chamar agora o professor Tufi Machado Soares. Tufi é professor titular do Departamento de Estatísticas, do Programa de Doutorado e Mestrado em Educação e coordenador da Unidade de Pesquisa do CAED, Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui doutorado em Teoria Matemática de Controle e Estatística pela PUC-Rio, pós-doutorado em Estatística pela UFRJ e pós-doutorado em Educação pela PUC-Rio. É especialista em Teoria de Resposta ao Item e outros métodos psicométricos. Obrigado, Glauco. Obrigado, Paulo, pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre o uso dessas medidas de contexto socioeconômico que são produzidos. Vou dar aqui alguns exemplos. Exemplo do PISA, mostrar um pouco das ideias, também um estudo que nós realizamos. Dentro da seguinte perspectiva, é importante para a gente entender por que as medidas vão ser construídas, mas é importante também sabermos o que vamos fazer com essas medidas, como vamos utilizá-las e de que maneira vamos dar a devolutiva para a sociedade. ou vamos apoiar alguma política ou alguma intervenção que permita produzir melhoria na qualidade da educação. Eu vou falar um pouco da importância da utilização dos indicadores de status socioeconômico na análise de resultados, mostrar como isso pode ser feito dentro de uma vertente de pesquisa, que é a minha vertente. A origem da importância da utilização de medidas de status da condição socioeconômica na explicação do desempenho escolar é relativamente longa. Existe uma história que é bem conhecida, creio que a maior parte de vocês conhece. Aqui está um exemplo de alguns dos estudos originais. Qual é talvez a referência mais citada, mas existe toda uma longa trajetória até aqui. Não vou, por causa do tempo, despender uma explicação de todos esses fatos históricos. Só a guisa de exemplificação da importância da utilização de indicadores de status na explicação dos resultados dos testes educacionais, eu apresento aqui resultados do teste do PISA 2009 para alguns países. Nessa tabela, a gente apresenta resultados dos testes matemáticos de alguns países, escolhidos propositalmente, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá. Aqui são as médias gerais dos scores. Lembrando, o PISA faz avaliação dos países da OCDE e alguns países associados, dentre eles o Brasil, já há bastante tempo. É interessante que, juntamente com a medida geral, a medida de proficiência cognitiva, avaliada em matemática, é frequente também a análise contextualizada pela condição econômica. No caso aqui, se compara os scores médios de proficiência em matemática para os 25% mais favorecidos da população e os 25% menos favorecidos da população. Essa análise é muito interessante, porque não apenas é considerada uma média geral de proficiência, que, aliás, o Brasil tende a ir muito mal, mas também analisa esses resultados vis-à-vis duas dimensões importantes do contexto social, socioeconômico. O primeiro próprio resultado em si, ele é contextualizado pelas condições socioeconômicas dos diferentes países. E o que mostra claramente nesses estudos é que existe uma forte associação desse resultado com a realidade social de cada país. Mas também a questão da equidade observada nos resultados internos a cada um desses países, quando se compara os scores dos mais favorecidos com o dos menos favorecidos. Nesse sentido, por exemplo, a gente observa que o Brasil, que é o país das grandes desigualdades, ele não é, assim, dos mais desiguais em termos de resultados internos. Países como a Alemanha, a Argentina apresentam resultados bem superiores aos do Brasil. Claro que nós não chegamos a ser Finlândia ou Canadá, mas também não estamos entre os piores em termos de desigualdades internas. Não sei se isso é bom ou ruim. De qualquer forma, os nossos resultados são bastante aquém daquilo que a gente gostaria que fosse. De uma maneira geral, os indicadores de status e condição social, eles são usados em pesquisas, em estudos administrativos com diferentes objetivos. A própria análise contextual e a busca por fatores associados ou explicativos dos resultados das avaliações educacionais, mas também na análise e na avaliação de políticas educacionais. E, nessa análise dessas políticas educacionais, estão estudos de práticas, de projetos, programas, que promovam eficácia e equidade escolar. Nesse sentido, os questionários contextuais, que buscam medir os status da condição social dos participantes e da sua família, são bastante importantes, nas diferentes dimensões do que nós podemos entender como são esses status. Então, novamente, dentro dessa linha de investigação, a gente pode pensar nos indicadores de duas maneiras. Como coadjuvante, num processo de análise, em que ele tem a importância de ser uma variável de controle, ou uma variável moderadora, ou mesmo uma variável interveniente em estudos sobre eficácia e equidade, tanto na avaliação de políticas públicas, como também nas próprias práticas educacionais. E, aqui é interessante, porque, muitas vezes, ele não é apenas uma importante variável de controle, mas, sem a análise que leva em consideração a condição socioeconômica, é impossível verificar o efeito de algumas políticas. Em Minas Gerais, por exemplo, havia uma política de ampliação de cargo horário dos alunos, uma política bastante específica, com um desenho bastante específico, e que não se conseguia mostrar resultado dessa política, porque se avaliava com relação a toda a população, enquanto o desenho, especificamente, da política era destinado a um determinado perfil de aluno de grande desfavorecimento social. Apenas a consideração da condição econômica conseguiu mostrar efeito da política, por razões óbvias, mas isso nem sempre, quando se faz o desenho da avaliação da política, se tem essa percepção. Agora, na produção dos resultados, e isso o João já falou um pouco aqui, a medida de condição econômica, ela deveria ganhar, também, um status de protagonista para a apresentação dos resultados, ou seja, não é, por exemplo, no Brasil, a grande medida de qualidade educacional, é o IDEB. É um índice que, basicamente, considera duas dimensões, uma de desempenho no teste cognitivo, e a segunda dimensão é a de promoção nas escolas, mas é uma medida que não leva em consideração a condição, o contexto socioeconômico dos alunos das escolas. Então, como medida de qualidade da escola, ela tem certas limitações. Existe, no Brasil, uma tendência, não diria que é generalizada, mas importante, de programas de responsabilização, que estariam, de certa forma, desconsiderando os efeitos da contextualização dos resultados cognitivos. Bom, só para falar um pouquinho de dois indicadores de condição socioeconômica que são importantes, a gente tem, no caso do PISA, o EX, que é de 2015. Eu já falei um pouco sobre os resultados do PISA, aqui a gente mostra, mais ou menos, a relação desses resultados com a condição socioeconômica. PISA, particularmente, eu só quero falar de um resultado importante, que é uma pesquisa que foi realizada há alguns anos no Brasil, uma pesquisa longitudinal, um estudo longitudinal, chamada pesquisa GERES. Nessa pesquisa foram avaliadas 300 escolas, ao longo de quatro anos, cerca de 21 mil alunos. Foi produzida uma medida da condição socioeconômica dos alunos, basicamente, esse indicador de condição socioeconômica tem três dimensões, o da escolaridade dos pais, a ocupação dos pais, e também medidas de renda e itens de conforto, bastante similar ao PISA, inclusive. Com base nesses resultados longitudinais, foi possível construir modelos de valor agregado para as escolas, que permitam medir a qualidade da escola, levando em consideração o seu desempenho longitudinal, mas também a sua condição econômica. Existe um estudo da professora Maria Eugênia Ferrão, com quem eu trabalhei nessa pesquisa, em que ela avalia a importância das medidas de condição econômica na explicação das proficiências. Só aqui, em termos, só para, não vou explicar todos esses modelos, não vou adentrar dentro do significado, mas só para se ter uma ideia, a condição socioeconômica do estudante é responsável por algo em torno de 20% da explicação dos resultados de proficiência, e a condição socioeconômica contextual chega a algo em torno a 27%. O que é interessante nesses modelos de valor agregado, é que ele permite analisar o efeito das diferentes variáveis, e isso aqui é um resultado dos nossos modelos, ao longo do tempo. Então, isso aqui é eficácia analisada, comparando-se a alunos de condição socioeconômica baixa, representado aqui por essa linha contínua, e alunos com condição socioeconômica mais elevada. O que se mostra no nosso sistema educacional, é que há, esses são resultados de matemática, os resultados de língua portuguesa são similares, mas um pouco diferentes. O que se mostra é que há uma diferença nos resultados dos alunos na entrada do sistema, que mais ou menos persiste na saída do sistema, nos mesmos níveis. Em língua portuguesa, a desigualdade, ela se amplia na saída do sistema. Agora, o que é terrível, nessas análises que nós fizemos, de valor agregado, por exemplo, é quando se compara a eficácia, por exemplo, da rede privada e rede pública. Então, se pensarmos, por exemplo, que alunos com mesmas condições socioeconômicas, entram no nosso sistema de ensino, com níveis de proficiência similares, tanto na rede privada, quanto na rede pública, e ao final, eles vão ter um nível de proficiência bem mais elevado, se cursam a rede privada, do que na rede pública. A diferença entre a rede pública e a rede privada, cresce substancialmente. Quero observar, novamente, que isso aqui está controlado por uma série de variáveis, inclusive a de condição socioeconômica. Bom, então, como conclusão das minhas análises, é impossível que qualquer análise mais criteriosa dos resultados, sem a devida contextualização, pelo menos do status socioeconômico, melhores medidas de status, em termos de seu significado e fidedignidade, são sempre bem-vindas. E ressaltar que análises longitudinais são bastante importantes, se a gente quer falar em analisar a qualidade de unidades escolares e de políticas públicas. Mas, também, o controle por status é bastante crucial. Obrigado. Obrigado, professor Tufi. Gostaria de convidar agora a senhora Rebeca Otero. Rebeca é mestre em ciências da saúde pela Universidade de Brasília, com especialização em saúde pública pela Universidade de Campinas, Unicamp. Realizou curso de aperfeiçoamento em avaliação e planejamento educacional no Instituto Internacional de Planification of Education da Unesco, em Paris. Rebeca é coordenadora do setor de educação da Unesco, no Brasil, e integra a equipe da Unesco desde novembro de 2001, no escritório do Brasília. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer por a oportunidade de estar fazendo essa apresentação a vocês. Agradecer ao coordenador do painel. Eu venho trazer um pouquinho para vocês o que a Unesco vem desenvolvendo em termos de avaliação relacionado, alguns estudos relacionados à avaliação educacional na região da América Latina e do Caribe, e que inclui os fatores associados. Eu vou fazer essa apresentação sem apresentar os resultados da avaliação. Todos os estudos feitos, eles já estão publicados, com essa publicação aqui, que é dos fatores associados. Eu vou detalhar um pouquinho a questão metodológica de questionário, que era mais o objetivo da mesa, para a gente discutir a importância desses fatores. E quem estiver interessado nos resultados pode acessar as publicações que estão todas no site da Unesco. No marco da Agenda 2030, das Nações Unidas, então, nós temos o objetivo 4, que já foi colocado aqui, mas que é o objetivo da educação de qualidade, onde nós vamos buscar alcançar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade ao longo da vida para todas as pessoas. Então, esse é o grande objetivo e é com esse objetivo que a Unesco desenvolve todo o seu trabalho. Então, é buscando alcançar essa educação que é de qualidade inclusiva e equitativa para todos que nós traçamos o nosso trabalho. Depois da elaboração da agenda, se trabalhou a questão dos indicadores para monitoramento desses dados, especial do objetivo 4, que tem sete metas e mais três de implementação. O sistema de monitoramento é traçado num nível global, onde a gente tem um conjunto de indicadores que são internacionalmente comparáveis, definidos por países. O nível regional, mais das regiões, como, por exemplo, América Latina e o Caribe, que tem também um conjunto de indicadores, indicadores temáticos. E, no nível de país, a gente teria que ter a construção dos indicadores nacionais, que é mais ou menos o trabalho que, aqui no Brasil, é feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas, Anísio Teixeira, o INEP, e que produz todas as informações que são enviadas para a Unesco para que a gente possa fazer as análises. Então, tudo que a Unesco trabalha em termos de dados de avaliação, são produzidos pelos países, são com apoio dos países, inclusive os estudos que eu vou apresentar aqui de avaliação. Para entendermos um pouco essa questão, o meu colega já trouxe a questão no conceito de qualidade, mas qualidade, a gente trata como um conceito multidimensional, onde a gente tem a eficiência, o bom uso dos recursos, a equidade, ou seja, a distribuição dos benefícios educativos para todos, a relevância que responda às necessidades da sociedade e a pertinência, que responda às necessidades dos estudantes. Estão buscando essa educação, inclusive, equitativa. Eu gosto muito desse conceito de qualidade, que traz diversos aspectos, ou seja, aspectos relacionados ao ambiente favorável de políticas públicas, ao ambiente escolar favorável, ao ambiente doméstico, ao ambiente comunitário favorável, e tudo isso como uma intersecção e os seus vários componentes, eu não vou detalhar todos, mas, no caso, a gestão escolar, o currículo, a formação docente, o nível socioeconômico dos alunos, as comunidades, como elas se relacionam, se os pais estão presentes dentro da escola ou não, todos esses fatores, eles vão dar, trazer educação de qualidade. Então, muitas vezes, em alguns locais, aqui no Brasil mesmo, muitas vezes, o Brasil lança a base nacional curricular comum, maravilhosa, muito bom. No entanto, ela é um aspecto da qualidade, né? Então, nós temos vários outros aspectos que a gente tem que trabalhar. Para ter, realmente, essa educação inclusiva, equitativa e de qualidade, será que nós estamos coletando dados corretos para poder fornecer a elaboração de políticas públicas? Será que nós estamos fazendo isso suficientemente? Consequentemente, vejam, aqui, pegando um pequeno dado aqui, que é muito significativo. No Brasil, no caso da América Latina, estou falando de Brasil. Brasil, 29% de analfabetismo funcional em pessoas acima de 15 anos. Isso é dado de uma pesquisa deste ano. Ou seja, é um dado extremamente gritante. Ou seja, de cada 10 brasileiros acima de 15 anos, 3 são analfabetos funcionais. Esses analfabetos funcionais, eles estão no trabalho, eles estão nas universidades, eles estão em todos os locais. Então, isso é um problema seríssimo. Será que a gente está conseguindo fornecer informação para que a política pública possa mudar essa realidade? Então, a UNESCO, ela desenvolve esses estudos através do laboratório, que é o Laboratório Latino-Americano de Qualidade da Educação, que tem o objetivo como fazer resultados de aprendizagem e trabalhar os fatores associados. Então, os estudos trabalham tanto os resultados de aprendizagem quanto os fatores associados. Iniciou com um trabalho voltado mais para a aprendizagem, mas depois incluímos a questão dos fatores associados. Então, aqui fala um pouco do que é o laboratório, eu não vou detalhar, mas ele tem duas linhas gerais de trabalho. A evidência de resultados de aprendizagem e o estudo de fatores associados, conforme eu já tinha dito. Então, esses estudos, eles buscam avaliar o nível de aprendizado dos alunos da educação básica da América Latina e do Caribe. Obter informações sobre o contexto da aprendizagem dos alunos para identificar os fatores que influenciam na aprendizagem. E fornecer informações válidas e confiáveis para contribuir com a tomada de decisão nas políticas públicas, que é fundamental. Aqui, as provas, elas são de ciências naturais, leitura, matemática. Há também instrumentos escritos, há dois instrumentos escritos que buscam ter resposta escrita, na verdade. E a construção das provas, ela trabalha com reuniões de elaboração dos itens, com participação de técnicos de todos os países, que buscam contribuir com o desenvolvimento dos itens, mas também já são, é feita uma formação para que esses técnicos possam aplicar da forma mais adequada essas provas nos seus países, porque ele é feito em conjunto com todos os países. É feito também, e isso é muito importante, a revisão dos marcos curriculares dos países envolvidos. Ou seja, há um alinhamento de quais são os elementos curriculares similares de um país, e a prova é construída sobre esses elementos, a fim de melhorar a comparabilidade entre os países, porque nós precisamos fazer esse alinhamento antes de aplicar a avaliação. Isso é um fator bastante importante, que não é feito em muitas avaliações. Na parte de fatores associados, são feitos questionários dirigidos a diferentes atores educacionais, envolvidos no processo pedagógico, ou seja, estudantes, professores, diretores e famílias. Tem um elemento chave para a interpretação dos resultados, que é o conhecimento do contexto social e econômico em que eles ocorrem. E trabalha o modelo de contexto, insumo, processo, produto. A aprendizagem depende dos contextos sociais específicos, dos recursos humanos e materiais, e mais especialmente, os processos que ocorrem nas salas de aula e nas escolas. Então, consideramos tudo isso quando trabalhamos os fatores associados. E são trabalhados três agrupamentos. As características das escolas, docentes, práticas pedagógicas e recursos na aula, estudantes e suas famílias. Isso geram questionários de fatores associados, que são depois aplicados. Aqui, eu só estou detalhando o questionário relacionado a fatores familiares, que indaga a respeito às características socioeconômicas, demográficas e culturais, a disponibilidade de recursos educativos, como, por exemplo, livros no domicílio, atitudes de respeito da conduta do estudante, ou seja, a frequência, o tempo de estudo e outros fatores envolvendo o estudante, informações sobre o envolvimento da família no processo de aprendizagem, as expectativas de desenvolvimento acadêmico dos estudantes e as características do bairro em que está inserida a escola. Então, isso gera uma série de perguntas dentro do questionário, que vai trazer todas as características socioeconômicas importantes para conhecermos o que está influenciando para melhor ou para pior o aprendizado desse estudante. Aqui é um pouquinho o que vai vir, porque esse último estudo foi feito em 2013 e 2014 e a gente tem um estudo para ser aplicado em 2019. Então, aqui está falando um pouquinho das características do novo estudo. Eu vou pular até para a gente poder abrir um espaço para o debate. Então, aqui fala um pouquinho de como é feito o marco de referências das hipóteses. Então, é utilizado a bibliografia existente, o que existe sobre fatores associados para poder também agregar na construção, no debate para a construção dos itens que são propostos, entre outras questões. Isso eu vou pular. E esses estudos, eles buscam orientar o desenho de políticas e programas e gerenciar os orçamentos, informar a opinião pública também. O uso pedagógico das avaliações, orientar a relação aos docentes, ou seja, a pertinência de ter um módulo de docentes, um módulo de fatores associados relacionados ao docente, a disseminação de resultados por nível de desempenho, o alinhamento curricular dos países da região e a contribuição para o ensino. Então, a gente já publicou também uma publicação que fala sobre as políticas educativas, dando recomendações, várias recomendações em cima dos resultados desses estudos e outras publicações. Antes de finalizar, eu queria fazer uma pequena reflexão. qual é a educação que efetivamente nós queremos para o futuro? Essa educação que nós queremos, nós podemos conquistar. Eu tenho um exemplo de alguns professores que foram fazer uma visita de intercâmbio, não me lembro se foi na Finlândia ou em algum país europeu, e então o professor brasileiro perguntava para os professores, os diretores lá no outro país, mas e quando o aluno não aprende? E o professor lá falava assim, não, mas o aluno sempre aprende. E o professor brasileiro insistia, mas e quando o aluno não aprende? E, na verdade, o professor brasileiro estava equivocado, o aluno sempre aprende, o aluno aprende. E se ele não está aprendendo, algum motivo existe, alguma coisa podemos melhorar para que ele aprenda. Então, na verdade, esses fatores associados, eles são essenciais para que nós possamos melhorar a educação, porque senão nós vamos ter duas educações, a educação do mundo desenvolvido, a educação do mundo subdesenvolvido, a educação da América Latina e África, a educação da Europa e uma parte da Ásia. Então, assim, isso já está acontecendo. A educação das tecnologias, da nanotecnologia, da inteligência artificial e a educação da exclusão, da inequidade, da exclusão intreescolar. Então, é isso que nós estamos vendo acontecer no futuro. Se nós não fizermos alguma coisa agora, esta reunião, eu espero que ela busque, entre hoje e amanhã, pensar um pouco nesse debate, em como nós podemos juntar o mundo, porque não adianta eu ter nanotecnologia e inteligência artificial de um lado, porque eu vou ter a violência, olha as migrações, olha a mudança climática, tudo isso é fruto dessa educação que nós não conseguimos melhorar nos países onde precisa ser melhorado. E para isso precisa investimento, precisamos de recursos e precisamos analisar os dados socioeconômicos, enfrentar a realidade para poder mudar essa educação. Então, é isso que a gente precisa debater, como é que nós vamos buscar atender essas demandas todas que o mundo está vivendo, tão diversificada, tão diferente, de uma forma a podermos unir o mundo em prol de uma qualidade de vida e de uma qualidade do planeta. Então, eu vejo que é isso que nós temos que debater, é isso que nós queremos para o futuro. No caso da Unesco, a Unesco busca equidade, inclusão, qualidade educacional para todos e não para alguns. Então, precisamos enfrentar os problemas socioeconômicos. Muito obrigada. Obrigado, Rebeca. Chamo agora o professor Paulo Martino Januzzi. O professor Paulo é professor do Programa de Pós-Graduação em População, Território e Estatísticas Públicas da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, ANSI e IBGE, pesquisador do CNPq e projeto Políticas Públicas, Mudança Social e Dinâmica Demográfica no Brasil, pós-1988. Professor do curso de Tecnologia e Gestão da Avaliação da Faculdade de São José do Rio. Eu queria iniciar agradecendo muito o acolhimento dessa proposta pelo Glauco, pelo professor Paulo Gomes também, de encaixar essas apresentações fantásticas aqui que nós vimos do João, do Tuf e da Rebeca, né? Trazendo a importância de entender os objetivos educacionais, os objetivos da educação, a partir da ótica, né? Da consideração das condições e das diferenças existentes no contexto de vida dos estudantes e de suas famílias. E, em particular, essa é uma discussão que eu acho que é muito importante, ela não é nova, mas ela, aqui no Brasil, mas ela precisa ser perseguida, porque, vou mostrar para vocês, né? Quer dizer, já, mesmo num contexto favorável, que foi o contexto que vivenciamos ao longo dos últimos 15, 20 anos, né? De crescimento econômico, de redução da pobreza e desigualdade, nós tivemos já muitos desafios do ponto de vista, né? Dos objetivos educacionais e, né? O contexto dos próximos anos, certamente, é muito dificultoso. E nós, e o objetivo dessa mesa é, vamos dizer assim, que espero que seja a primeira de muitas outras. Temos aqui instituições Sesgran Rio, a Universidade Federal, o CAED da Universidade Federal de Juiz de Fora, a Unesco, temos aqui também o INEP, e eu estou aqui como da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, também da Sesgran Rio. Espero que essa discussão, essa aqui seja a primeira de várias mesas, para que nós possamos, no fundo, discutir as questões colocadas aqui, e, em particular, trazer subsídios para um possível questionário suplementar na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que nós temos no Brasil, já há mais de 50 anos, que agora é uma pesquisa contínua, mas que, a partir da década que, da próxima década, estará encartando questionários suplementares, como fazia, né, até pouco tempo, exatamente para investigar em mais detalhes uma série de questões da agenda de políticas públicas. Certamente, o questionário suplementar na educação vai ser muito importante para vencer todos esses desafios. Eu queria iniciar, assim, resgatando um pouco já do que o João Horta comentou, e, naturalmente, tanto o Tuf quanto a Rebeca comentaram, mas me detendo especificamente sobre o que a Constituição estabelece no seu artigo 205 com relação à educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando três objetivos educacionais. O desenvolvimento da pessoa, numa perspectiva mais cognitiva, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Eu diria, sim, que todos esses enormes esforços que o Brasil e vários outros países têm feito nesses mais de 30 anos de pesquisas e instrumentos de pesquisa e de avaliação educacional, eles têm se concentrado muito, como mostrou o João, nessa questão em que, pese as matrizes de avaliação serem bastante abrangentes, concretamente, a gente avançou muito mais na mensuração do desenvolvimento do objetivo educacional numa perspectiva mais cognitiva, em particular em matemática e português, menos ainda em história, menos ainda em geografia, em ciências e tantos outros. Mas, enfim, o fato é que também essas avaliações, elas têm, de alguma forma, coberto parcialmente a questão de o quanto, de fato, o ensino médio e tantos outros processos avaliativos têm contribuído para a qualificação para o trabalho, ainda que nós tenhamos toda uma discussão importante nesse campo, está certo? E alguns avanços, sobretudo, em alguns desses questionários, inclusive, como é que tem sido aplicado, em particular o PISA, nessa dimensão. Mas, com relação ao exercício da cidadania, é uma das dimensões que nós temos levantado pouco. Eu acho que isso é importante, porque o contexto de condições de vida e acesso a políticas sociais, eles afetam esses três objetivos. O desempenho da criança em matemática, afeta as condições de desemprego dos seus pais, as condições, o contexto socioeconômico que essa criança vive, ela afeta, certamente, a sua sociabilidade, a sua capacidade de aprendizado e de convivência democrática. E, naturalmente, também, tudo isso, o fato de, muitas vezes, a criança ter que, já aos 12, 13 anos de idade, começar a se inserir no mercado de trabalho por questões de sobrevivência, que era uma realidade de 20, 30 anos atrás, que, infelizmente, parece que está voltando. Tudo isso interfere, inclusive, nas suas capacidades de participar do mercado de trabalho de forma mais altiva e mais digna. Bem, eu queria, dessas três dimensões, eu queria chamar a atenção de um aspecto que, talvez, ouvi alguma coisa agora pela manhã, com relação a direitos humanos, mas, em particular, de proficiência em solidariedade. A Fundação Carlos Chagas, ela desenvolveu um instrumento, um conjunto de itens bastante interessantes, e aplicou esse conjunto de itens em uma amostra de escolas em São Paulo, há quatro anos atrás, e avaliou a proficiência em quatro grandes itens, em quatro grandes valores sociomorais. Em respeito, convivência democrática, solidariedade, e mais um atributo que eu não estou me lembrando aqui. Mas, o que eu queria apresentar para vocês, o texto está ali citado, depois alguém pode, se quiser, eu posso mandar esse slide. Mas, esse estudo, lá da Fundação Carlos Chagas, organizado pela professora Marina Alva, ele traz que a proficiência dos nossos alunos não está só ruim em matemática e português. A proficiência em solidariedade, para falar de um valor, um princípio de convivência, de coesão, fundamental em qualquer sociedade, ele também está baixo nos nossos crianças e adolescentes. Está no meio da escala, está certo? Quando devia estar muito mais avançado nesse sentido. Naturalmente, isso é reflexo de uma situação tão mais preocupante, que é, no Brasil, pelos resultados de uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de que a adesão ao autoritarismo no Brasil, ele é elevado, numa média de 0 a 10, tem uma média de 8,1. Isso aqui é uma aplicação do questionário do Teodoro Adorno, enfim, lá dos anos 50, nos Estados Unidos. E o que ele mostra é que, infelizmente, a adesão ao autoritarismo, inclusive, aumenta quanto mais pobre ou, enfim, mais privado de condições socioeconômicas adequadas. Ou seja, o cenário para disrupção, para, enfim, falta de coesão, ele está dado e eu acho que essa é uma dimensão que a gente tem que estar muito preocupado em avaliar e, na verdade, na matriz que o João trouxe aqui, pelo tempo que ele teve, não deu para enfocar diretamente nisso. Ele focou, naturalmente, a nossa questão aqui, que era o socioeconômico. Mas eu queria chamar a atenção que também essas condições são absolutamente fundamentais. As condições socioeconômicas, elas afetam a postura da criança em condições como aluno ou como colega da sua turma. E o que eu queria chamar a atenção para vocês é que, no Brasil, nos últimos anos, nós tivemos momentos muito positivos, expressos, como esse indicador mostra, a evolução da pobreza caiu muito fortemente, em particular, nos anos 2000. A extrema pobreza também caiu, o Brasil saiu do mapa da fome e, infelizmente, nos últimos dois anos, nós tivemos uma reversão dessa tendência. Em dois anos, o Brasil voltou há mais de dez anos atrás, infelizmente, com relação a essa dimensão. Preciso dizer que, enfim, a mortalidade infantil deixou de cair também. Nós tivemos, vamos ter resultados nessa semana ou na próxima do trabalho infantil. O trabalho infantil que no Brasil sempre caiu, infelizmente, deixou de cair, pode ser que esteja aumentando. Vamos ver os resultados que o IBGE vai trazer na próxima semana. Isso tudo é uma consequência de, enfim, de situações de precarização do mercado de trabalho, um acesso dificultado que as famílias passaram a ter nas políticas sociais. Nós temos visto, também, o aumento da carga doméstica de adolescentes, o que se chama de nem-nem, tem a ver exatamente com isso, meninas, adolescentes e jovens que têm seus filhos, não têm creche e acabam tendo que cuidar desse filho ou de outros irmãos dentro de casa. Enfim, e no campo educacional, a gente começa a ver, inclusive, uma certa estagnação da frequência escolar no ensino médio. É bem verdade que o ensino médio, ele vinha avançando, a frequência no ensino médio vinha avançando muito mais lentamente do que certamente gostaríamos, mas o fato é que ele deixou de crescer e vamos esperar os resultados para verificar se no ensino médio as coisas estão nesse sentido. Bom, então, o que eu queria chamar a atenção de vocês era o seguinte, que se a investigação das condições de vida e acesso às políticas sociais já eram fundamentais para se entender o desempenho. O TUF aqui mostrou que na pesquisa que ele desenvolveu, bastante consistente, mostrou que 20% do desempenho em matemática tem a ver com as condições sociais. Outros estudos em outros contextos vão mostrar que, às vezes, é mais do que o 20%, é 25%, é um terço do desempenho defende das condições de vida dessa família. E o contexto dos próximos anos de desemprego, pobreza, desigualdade, tornam essa caracterização fundamental para a gente poder analisar o que vai acontecer nas nossas escolas. Não é só o desempenho na Prova Brasil, é a evasão, é o bullying, é a violência, é, efetivamente, a proficiência, que eu acho que são questões, então, absolutamente fundamentais. E isso é muito importante, gente, porque a gente precisa evitar as soluções milagrosas, aparentemente simples, mas inócuas, tá, de premiação ou culpabilização de diretores e professores, como foi, por exemplo, a experiência americana, né, do No Left Behind, que não tem nada a ver com o No Left Behind, que a Rebeca mostrou aqui, mas foi a política de responsabilidade educacional nos Estados Unidos, que começou como uma proposta de incentivo e transferência de recursos federais para as escolas nos Estados e virou um processo mesmo de perseguição, né, culpabilização dos professores e isso está muito bem retratado nessa revista editada pela Sesgran Rio, né, aqui da revista Ensaio de, desse ano de 2018, no artigo do professor Bastos, da Universidade Federal do Ceará, falando do papel dos testes padronizados na política educacional do ensino básico dos Estados Unidos, certo? Então, esse tipo de proposta, ela pode prosperar, né, eu sei, por exemplo, né, de que em alguns contextos isso já é discutido, né, mas, enfim, as consequências dessa experiência nos Estados Unidos deveriam ser levadas em conta nesse sentido, por isso que é tão importante essas investigações das condições socioeconômicas que foram aqui apresentadas. o João apresentou muito rapidamente, houve algum aprimoramento do módulo de quesitos socioeconômicos dos questionários de larga escala no Brasil, foi um primeiro esforço, que é o possível, né, a gente já está com, as crianças já estão com dificuldade de responder, ele mesmo já colocou isso, tem quesitos que não são passíveis de serem respondidos por crianças no quinto ano, tá certo? tem outras que nem mesmo no terceiro ano, a Rebeca trouxe aqui a experiência de introdução do questionário familiar de condições socioeconômicas e acesso a programas sociais, né, e aplicado de modo concomitante a avaliação de larga escala, isso é uma estratégia, isso é uma possibilidade que a Unesco faz nesse terceiro, nesse estudo que ela citou, e, enfim, né, eu acho que a gente também tem que pensar do ponto de vista do próprio IBGE, atrelado ou não a uma pesquisa a uma avaliação de desempenho em larga escala, mas, pelas próprias pesquisas do IBGE conseguir fazer algum tipo de avaliação de condições de vida, de inserção no mercado do trabalho, acesso a políticas públicas, contexto educacional, repertório cultural, num questionário suplementar ou numa pesquisa isolada, como é, por exemplo, no caso da saúde. A saúde introduziu, junto com o IBGE, em 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde repassa recursos para o IBGE fazer uma investigação específica na temática, porque são questões tão específicas da área de saúde que teve que ter uma pesquisa isolada. Quem sabe a gente não vai ter também uma pesquisa nacional de educação nos próximos anos. Enfim, só queria chamar a atenção de vocês, no IBGE tem uma larga tradição de estudos em vários temas socioeconômicos, na educação em particular, são 150 anos de censo demográfico e eu só trago esse slide porque eu acho que vocês precisam estar acompanhando as dificuldades, certamente, que o IBGE e outras instituições terão na produção das suas pesquisas. O censo demográfico custa 3 bilhões para serem realizados em 2020. Há uma série de constrangimentos com relação a isso, mas o dinheiro que eventualmente não será usado para o censo demográfico pode comprometer uma série de políticas públicas em âmbito municipal. Nem vamos entrar nessa questão. Queria chamar a atenção que o IBGE tem uma série de investigações nos 50 anos de PNAD na área de educação, qualificação profissional, cuidados da primeira infância e também, mais recentemente, na Munique, Pesquisa de Formações Básicas Municipais, em que se investigou, inclusive, aspectos relacionados ao sistema municipal de educação, que é uma outra complementação importante, como colocou aqui o próprio João. Enfim, eram essas as questões que eu queria trazer para vocês, fazendo votos, que a gente continue essa discussão nos próximos anos. Obrigado. Bom, faço adiantar da hora, eu gostaria de agradecer imensamente aos palestrantes, nossos convidados, que tiveram que reajustar o seu tempo, mas acho que de forma brilhante e com muita competência, trouxeram questões importantes para a nossa reflexão, algumas angústias. Atendendo o pedido da organização, nós não vamos abrir para perguntas, mas os nossos palestrantes já se colocam à disposição caso alguma pergunta surge, virem para os e-mails e eles terão o prazer em responder. Muito obrigado, obrigado, obrigado a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.